E agora, tipo, risoramos naquela época. E ele... Tanto é que o Diogo Portugal é uma chave muito importante na minha história do Pânico. Olha só. Aí botei o absurdo. Botei o absurdo. Bebem em rios e tal. A gente adicionava o pessoal no Facebook, no Orkut. E depois bombava de... Deixava depoimento. Depoimento. Aí a pessoa... Ai, que cu. Esse povo de novo enchendo o saco. E a André falou... Consegui uma entrevista no Pânico. Falei, que Pânico? Aquele programa lá que fica judiando do Clodovil. Não gosto. Não gosto desse jeito. Não vou. Eu não escutava Pânico. Eu tinha o CD, que eu gostava da música Macacaralho. Menina não sei o quê. Eu tinha o CD do Pânico, mas eu não escutava. Eu gostava do Dilma Jorge, que inclusive foi meu chefe. Tu tinha, que é dono do Pânico, que era o Dilma Jorge. Mas é importante pra peça. E, aliás, eu quase me estreiei essa peça, que eu fui chifradíssimo no Rio por um namorado. E eu falei, eu não vou estrear absurdo porra nenhuma. Como assim. Mal com o Luca, Luca, que são Cali, Luca e Luca. A André falou, você vai. Você vai que você escreveu texto, você fez personagem. Já marcamos compromisso com o Robson e com o Luiz França. Não vou. Tenho o direito de sentir depressão. Chateadíssima. Chateadíssima. Canceriana, igual o bebezinho. Lutou por mim. Eu falei, eu não vou subir no pau. Claudia Canceriana. Vão, vou. Estou em depressão. Eu tenho o direito de sofrer. Já sofre, mas sobe no pau. Com a Elissa Regina, sofre, sope no pau. Me convenceu. Às vezes, amor, que eu conheci o fenômeno floxitina. Que eu fiquei, tipo, com você tomar floxitina. Que eu adorei. Comi há pouco, fiquei muito magra. Aí, extremo, extremo, absurdo. Eu com a dor de corno. Aí, André, conseguiu o pânico. Eu não vou falar com essa gente. Eles odiaram o Flodovil. Deram uma pata de elefante pro Jô. Não é o meu humor. Eles são homofó... Não, não é essa palavra. Não, eles são machistas. Vão descobrir que eu sou gay. Engraça a voz. Eu vou falar assim o tempo todo. Chá, a senhora é atriz, atora. Eu nem vou ligar pra isso. Falei, mas é muita gente. Falei, ó, nós vamos. Mas todos os quatro e tal. Aí, quando ela foi fazer a proposta, o Daniel Zuckerman, que era produtor, falou assim. Esse cara não tem o perfil do pânico pra ser entrevistado. Falou pra você. Falou pra André. Falou pra ela. Porque o meu site era rosa e tocava Madonna. Então tudo era rosa. E eu lá... E Madonna. E eu contando... Aí eu contando assim. 1984, sei o quê. Evandro nasce, não sei o quê. Enquanto isso, Madonna. Em 1981, Evandro foi expulso do Coral de Zóio Cruz. Enquanto isso, Madonna. Tudo era paralelo. Era uma coisa imbecil, ingênua, tonta, cara. E eu achava muito legal. Eu me achava. Eu não tava nem aí. Aí... Esse cara não tem perfil. Esse cara ninguém conhece. Esse cara vão acabar com ele aqui. O Zuckerman falou. Vão zoar muito ele. Esse cara vai ser humilhado aqui. Não vai ser... O que esse cara fez de boa? Aí a André deu a caixada. Ele fez cizorama. Esse cara fez cizorama. Quem que ele conhece? Ele é amigo do Diogo Portugal. Porque o Diogo Portugal se hospedava na minha casa. Na Interfechado da Vila Madalena. E era amigo deles. E era amigo deles. O Diogo na rádio detonava. O Diogo é amigo do pessoal do pano. Sim. O Diogo é um... É, é, é. É dinossauro. É o Diogo. Quando eu conheci o Demonstration, eu pensei. Cara, por que você gasta esse hotel? Fica na minha casa, mora em frente, o metrô, caramba. Ele ia lá pra casa. Ele tinha uma outra namorada. Na época, a gente se dava bem. Ele trocava muita ideia. Aí ligaram pro Diogo pra Curitiba. Você conhece o tal de Evandro? Oi, Bandrinho. Pô, gente boa pra caralho. O guri é muito gente boa. Bom pra caramba. Aí ligaram. É, o Diogo falou que é bom. Emílio, a conversa era. Ah, chama, né? Se for ruim, a gente dá meia hora pra ele. Cheguei naquele pânico tremendo com a camisetinha de brechó da Coca-Cola que eu tenho vermelho, tem no YouTube. Aí o grupo se acovarde. Você tá tudo no chão. Eu fiquei assim. Eu, Emílio, bola que eu não conhecia. A Sabrina ainda na rádio. Ele indica. Eu falei assim, e agora? Cara, eu não sei o que deu em mim. Eu comecei a atacar todo mundo. E já suei o bola. Nem sabia que era bola. Eu só lembrava do Vezic do Ceará que eu via de vez em quando. E aí, eu mandei muito bem. Aí o... O... O Emílio falou assim. Fala mais devagar porque você pensa mais rápido do que você fala. Já deu o toque. Aí eu fui explicando o personagem e tal. Quando acabou, ele fez a seguinte coisa. Acabou, ele fez assim pra mim, ó. Quero falar com você depois. Isso é Emílio. O Emílio falou isso. Com aquela piscada de O Diabo Veste Prado. Quero falar. Ai, gente, de novo. Mais um quase lá. Tô velha. Trinta e dois anos. Tava terminando já o supletivo. Já tinha trinta e dois anos. Trinta e dois anos. Falei, eu vou prestar supletivo. Vou fazer supletivo. Vou prestar pra história. Vou dar aula de história que eu amo. Vou ser guia de museu e fazer comédia. Sou da humana. Tava com essa ideia. Sou da humana. Tava na Nossa Senhora da Lapa que é o supletivo. Aí... Caralho, mano. Tava no terceiro colegial. Menino, eu era bom estudo. Eu pegava meu bom buzão na entorfeiteada. Descia lá na Nossa Senhora da Lapa. Fazia provas. Estudante. Muito brava. A mais velha da sala. O espírito do que noitava e eu lá em lenda. Brava na sala. E eu muito bravo. E muito estudioso. E assim, aí o grupo de estudo e os moleques de 14, 16 e eu lá com 32. Tá tudo errado. Vocês são burros. Era muito legal. Aí... Você não pode fazer um personagem de três minutos pra gente aparecer no pânico? E paralelo tinha uma bicha chamada Rafa Vélez que era tido da semana anterior. Mal eu sabia que Emílio Surita queria um gay no pânico. Ele não podia ser qualquer gay. Tinha que ser o gay raiz. Você ia perguntar. Não tinha gay no pânico. Não tinha gay no pânico ainda. Ele queria um gay no elenco. Mas ele queria um gay fodado. Mas quando você vai arrumar um gay que não seja tímido que assumisse já entrando na TV que é gay. Naquela época ainda. E é um desafio, cara. Beleza. Esse tal de Rafa Vélez tá vivo. Ai... Viva, vivo. Beijo, Rafa Vélez. Tô brincando. Já passou. Ele tinha ido uma semana anterior. Aí eu fui no pânico e tal. Emílio falou assim, pode fazer o personagem? Eu falei, posso. Aí eu fiz o Percival, o terapeuta sexual. Não existia, Cristian Pior. do programa Fala Que Eu Te Estupro. Não tinha muito trocadilho. Era uma coisa que ele gozava. Pensa hoje isso, filhado. Uou, uou, uou. E a mulher é Yahoo, Yahoo, Yahoo. Hot, hot, hot. Era uma bacharia o texto. Aí ele falou, tem muita palavrão. Mas passou, ganhei 100 reais. Passei na rede de TV. Eu pensei, ai, você vira a televisão? Tudo muda. Quando você aparece na televisão, eu falei, e daí? E aí tô pagando aluguel, tem que pagar a Cebá, tem que pagar a viagem de Portugal que eu tô devendo pro Enes da Trash 80. Eu fui ver Madonna. Aí a Madonna, paguei Madonna em dois anos. Madonna sai em turnê. Eu fui fazer outra dívida. Todo cagado, endividado. Eu ganhava em média 2,800, 3 mil por mês. Eu tinha que pagar aluguel. Tudo, né? Eu já me amei o cachorro, o Cebá. Enfim, de vez em quando tinha um cachê melhor. Fiz alguns comerciais, fiz BCP. Contigo, Magazine Luiza. Aí davam os comerciais e dão já um troquinho. Peguei Magazine Luiza. 3 meses. Institucional, eu fazia o Felício. É, caralho. Falava com essa bagunete. Aí, beleza. Não tinha nem Magalu, viu? Eu fui a primeira bagalu, viu? Felício. Eu cheguei a primeira bagalu. Dona Heloísa Helena. Fomos pra Porto Alegre e ela fazendo as palestras. Tudo sem plural. Maravilhosa. As pessoas têm que vender. Muito legal. Beijo. O Frederico Trajano, filho dela. A filha dela é chefe. Um beijo. Dona Heloísa Helena me salvou. Seis meses de aluguel. Aí. Nossa, eu tô lembrando. É, bota lá. Vem comigo. Magazine Luiza, eu era Felício. Olha de fogão. Você pode vender esse fogão. Porque eu tinha que vender pros vendedores. Eu tinha que descer em Franca. Eu tinha que descer em Ribeirão, que tinha aeroporto, de van pra Franca. Passava o dia inteiro lá no... E a Dona Heloísa Helena Bright. Tinha gente que chorava nas palestras. E aí eu gravava com ela. Era muito legal essa época. Caralho. Amém, mano. Volta pro palestras. Aí fiz o Percival. Beleza. Ganhei cem reais. Tá. Aí o Rafa Velho me ligou. Picha venenosa, né? Assim. Aí você foi no pânico. Eu falei, fui. 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 É, você foi bem. Acho que sim, né? A Rosana Hermann te mandou flores, que era a criatura da época. Eu falei, não. Por que que vai mandar flor do quê? Nem conhece a mulher. Vai mandar flor do quê? Que flor? Que flor? Morri? E você não pegou o telefone da Sabrina? Eu falei, eu não. Deixa eu ver a mulher uma vez. Só pegar a telefone da Sabrina. No primeiro dia. Ah, ela me ligou, que eu fui ótimo. Ah, mas que bom que você foi bem, né? Aí ele me chamou pra ir no grupo dele fazer o Pai de Santo. O Pai de Santo era muito top esse personagem que eu fazia. O Pai Luiz de Oxum do Luxo. Quando eu entrei pra fazer, eu nunca me esqueço do bar que ele tava fazendo. Ele já tava sendo entrevistado pela revista da Folha. Ele cagou pra mim. Eu era o ator convidado e ele cagou. Tipo, esse novo. Ah, eu tô dando entrevista pro pessoal da revista da Folha. Deixa eu arregaçar no palco. Que tropece. Deixa eu arregaçar no palco. 20 minutos, era 10, 15, 20, arrasei e ela não conseguia entrar depois de mim. Aliás, tem pessoas que a gente não entra depois do palco. Eu não entro depois do Nani, não entro depois do Igor, não entro depois do Rabin. São pessoas que a gente não entra depois. Não dá. Pra apanhar, pra apanhar. Caralho. Na hora que eu sou o Biscate de palco. Beleza. Aí passou tudo, cem reais e tal, tal, tal. Entorpeiteado e metrô e a vida continua. Um dia eu recebo um telefone, mas duas semanas depois. Oi, mano, tudo bem? O Emílio. Falei, tá, eu sou a Madonna. Para de conversar. Tava chateado. Tava chateado, cansada de trote. Falei, não. O Emílio, você teve aqui. Falei, aham, tá, tá. Evandro, é o Emílio, da Jovem Pan. Quem passou o telefone foi a Rosana Herrmann, porque você veio aqui, deu uma entrevista bacana do seu grupo absurdo. A Rosana te conhece da Neocon Bates, que é a agência do Jussos. Te conhece de Telegrama. Ela falou que você é um cara que saca muito de moda. Por quê? Eu namorei um diretor de arte, que não vou citar o nome, que era da Og, e depois da Macan. Então, o mundo da publicidade se conhece. Eu era muito... Eu namorei um diretor de arte. Você acha que eu peguei DCP fazendo o teste? Não! Você acha que eu peguei contigo fazendo o teste? Não! Você acha que eu peguei em bagagem? Não! Foi o amor que me deu essas oportunidades. Aí, você não pegava mais esse teste pra começar. Era muito chata já. Eu também não gostava de teste. Tava uma fase muito nojenta. Já tinha... Tomava café expresso de vez em quando. Sabe o Chilha em casa. Eu vou no banheiro. Vai no banheiro. Aí, beleza. Aí, ele me ligou e falou assim, ó, eu preciso de você... Era uma sexta-feira, cara. Nunca me esqueço disso. Aí, ele falou assim, Evandro, amanhã é o casamento da Vanessa Camargo. Se ele não sabe, eu falei, tá aí e eu com isso tudo. Ele falou assim, eu preciso de alguém que cumpra o casamento. O Vez e o Ceará estão muito estourados. Eles estavam no ápice. E são convidados no casamento, que é o casamento do ano. Foi na sala São Paulo, o casamento. O mendigo e o Vinícius, que hoje a gente tá no entrega, não querem, porque não querem ser segunda opção, estão tretados com o Vez e com o Ceará. Eu falei, tá. Então, eu tô pensando em você ir lá. Aí, a Rosana falou que você entende moda pra caramba. Eu falei, mas entendo que eu se interava aluguel pra comprar Vogue, L, a coisa toda. Aí, ele falou assim, eu vi na gringa um cara que faz o head carpet, o capete vermelho, e fala mal da roupa das celebridades. Você tem que olhar pra te falar mal da roupa das pessoas? Eu falei, é o que eu mais faço. Mentira. Eu amo. Eu amo. Se a Angélica chegar na sua preta, você fala que ela é caráfora? Falo. Se o Silvio Santos... Falo. Mentir. Só pra conseguir o emprego. Aí, mentir. Falei, então amanhã você vai. Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, eu sou muito fã do Christian Dior. Falei pra ele. Da Maison Dior. A gente monta Christian Pior, porque é o pior da roupa das pessoas. Aham. Falou, tá, beleza. Só que você não pode ir sozinho, que ninguém te conhece. Se você estiver lá com o microfone da RedeTV, não vão parar pra você. Então, eu vou convencer a já pra gravar pra você. Tchau, tchau. Tchau, tchau.